A Anika tá sempre lacrando. A cantora deu o que falar nesse final de semana. Um vídeo da cantora, inclusive, sabe o quê? Sabe o quê? Fazendo tatuagem. Agora me pergunte onde? Me pergunte onde? Na região íntima dela. É, minha gente, porque ela é dessa. Circulou nas redes sociais esse vídeo. Na verdade, um vídeo que a gente não vai mostrar porque o horário não permite. Né, minha gente? Você que tá em casa, minha dona de casa, minha amiga. É um vídeo que a gente vê um pouco polêmico, entendeu? A gente deixou para não mostrar. A gente optou por não mostrar pra vocês, respeitando vocês que estão em casa. Porque a Anika comentou, ironicamente, também o motivo de ter feito a tatuagem na região íntima dela. Ela disse que não tinha mais espaço. Foi o que ela disse. Logo após a tatuagem viralizar também, sabe o que foi que ela fez? Ela resolveu explicar que esse vídeo é antigo e que ela teve até que retocar a tatuagem. Ou seja, ela fez duas vezes lá na região íntima. Ela contou ainda que originalmente o vídeo foi publicado em uma página para compartilhamento de conteúdos exclusivos, que ela tem, que é a OnlyFans, a qual você paga para ter acesso. Vamos ver um pouquinho desse vídeo, ela explicando. OnlyFans é um aplicativo pago. Não é um aplicativo, é um site que você assina a conta de alguém. Você paga por mês essa assinatura para você ter conteúdos exclusivos. Eu tenho essa conta, já falei aqui. E de acordo com quem assina a conta, essa pessoa quando assina, ela concorda em não vazar os conteúdos lá de dentro. É um conteúdo exclusivo para assinantes. Pica mesmo. É um conteúdo exclusivo para assinantes. Então, teoricamente, o que é postado lá, não pode ser postado em outros lugares. E várias outras pessoas não podem ter acesso. Mas a tatuagem ficou ótima. Temos isso também. Não é uma live. Tá bom? Não é uma live. Isso é um vídeo super antigo. Que eu só postei no meu OnlyFans. Porque lá eu posto.